...a relação receitas-despesas. Seriam receitas menores que as despesas excluídos aí os juros da dívida pública. Deputado Domingos Sávio. Merece uma reflexão. Nós votamos isso com tristeza. Reconhecer que o Brasil caminha para fechar o ano com um déficit fiscal primário de mais de 170 bilhões é algo extremamente preocupante. Por outro lado, é preferível enfrentar a realidade do que ser vítima dela. É preferível que possamos, a partir de agora, ter um governo que trabalhe com a verdade e busque recuperar o Brasil do que termos um absoluto descontrole dos gastos públicos como regra. É fundamental que nós possamos enfrentar o desafio do ajuste fiscal. É importante também que tenhamos a capacidade de corrigir equívocos. E aí, presidente, eu faço uma referência a algo que chamou a atenção do Brasil inteiro. O episódio do Ministério da Cultura. Eu entendo que o presidente Temer tem sim que reduzir ao máximo os gastos públicos. Mas sou absoluto defensor de que a cultura é um dos fundamentos de um povo. E acho uma atitude de grandeza do presidente. Ao contrário do que alguns tentam dizer, recuo, insegurança, não. A capacidade de dialogar com a sociedade é algo que se percebe neste presidente, que assume com a consciência de que alguém que governa não é um imperador soberano inatingível. É alguém que tem que se relacionar com a realidade do país. Mas eu deixo aqui uma consideração. É indubitável que tem que se rever a Lei Rouanet. É indiscutível que tem que se rever a estrutura de governo, não como um cabide ou um privilégio. Alguns, é necessário que a cultura seja beneficiária da existência de uma pasta. E não algumas pessoas. Eu fui um dos deputados, autores da lei, que criou a comissão de cultura nessa casa. E me deparei com uma realidade, senador, presidente Renan Calheiros. Nós, mais alguns minutos, nós vimos, para nossa surpresa, que praticamente 100% do orçamento do Ministério da Cultura era para custeio. E não dava para o custeio. Era para bancar os servidores da cultura e alguns gastos operacionais do Ministério da Cultura. Fora isso, era a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet virou o ambiente de privilégio dos famosos. A Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, ela acaba sendo aquela lei que só as grandes corporações, e muitas das vezes públicas, como a Petrobras, financiam. E financiam quem? Os famosos. Os que, de alguma forma, passam uma imagem de ampla divulgação para a empresa que entrou como parceira. Mas é o dinheiro da empresa? Não. É dinheiro público. Aliás, um grande ator global, falando um monte de asneiras, num programa de rede nacional, o Sr. José Abreu, ele começou dizendo, para se dizer injustiçado de alguém que o criticava de ser beneficiário da Lei Rouanet, ele começou dizendo, olha, é bom que fique claro que a Lei Rouanet é dinheiro que a gente busca com as empresas. Ora, santa ignorância ou má fé dele. Má fé, porque o dinheiro da Lei Rouanet é dinheiro dos impostos, é dinheiro dos brasileiros, é injeção na veia. Ao invés da empresa recolher o imposto, já passa direto para aquele que detém o certificado da Lei Rouanet. Portanto, é dinheiro público. Só que é um dinheiro público que hoje vai para grandes projetos, para show dos famosos, que às vezes ainda cobram na bilheteria. Portanto, fazendo um uso inadequado do dinheiro público. Ministério da Cultura é necessário, mas para fazer com que a cultura chegue a todos os brasileiros, para a cultura de raiz, para os artistas iniciantes. Por isso, pretendemos apresentar uma proposta de aprimoramento da Lei Rouanet, como fizemos com a Lei de Incent... Só para encerrar, como fizemos com a Lei de Incentivo à Cultura, quando eu era deputado estadual em Minas, e criamos lá o Fundo Estadual de Cultura, um fundo que faz aplicação direta, sem depender de incentivo fiscal. Portanto, parabéns ao presidente Michel Temer, que está tendo a capacidade de ouvir o povo brasileiro, e tendo a humildade de corrigir equívocos. Sr. Presidente.